Fala galera, vamos chegar a um milhão de inscritos? Inscreva-se na TV Palmeiras! É uma vitória muito importante, nos deixa aí muito perto de alcançar o objetivo que a gente tanto almeja. E ainda mais uma vez voltou o estádio, nos ajudou e a gente fica feliz com a vitória, já concentrados para fazer mais um bom jogo e vencer no meio. Fala galera, vamos lá. 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 Fala galera. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acho que é um gol bonito, mas a importância do gol é que realmente me deixa muito feliz. Foi um momento em que o Fluminense estava criando algumas ocasiões, tirar a posse da bola. E fazer um gol como esse logo após entrar, um gol que dá tranquilidade para o time. Isso é muito importante, estou muito feliz e agradeço muito a Deus por isso. Graças a Deus, eu vim para coroar a boa partida de toda a equipe. Minha partida também, que eu acho que foi uma boa partida. Então, estou muito feliz e agora é descansar e pensar no jogo de domingo. Muito importante, eu vim jogar contra o Palmeiras e a torcida sempre apoiava bem o time, que acabava dificultando, incentivando o Palmeiras e dificultando com o adversário. que é um estádio lotado, é sempre bom. Obrigado. 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 Obrigado.